Oi, oi gente! Começando mais um vídeo aqui no meu canal e o vídeo de hoje é isso mesmo que tá aqui no título Comprinhas para mim na Shopee, gente. Eu comprei coisas de maquiagem que realmente eu tava precisando, né? Não comprei só pra deixar guardado, pra usar mesmo. E coisas de skin care, né? Eu gosto muito, muito, muito mesmo, né? Mas é isso, antes de começar esse vídeo, tá bom pra não enrolar tanto, vai deixando o like, tá certo? Pra fortalecer aqui o canal, se inscreve por aqui, se você é novo, você é super bem-vindo, viu? E ativa o sininho pra não perder nenhum videozinho que eu tô trazendo o vídeo de segunda a sexta, tá certo? E me acompanha no Instagram também, certo, gente? Então tá, vamos lá. Eu comprei em uma lojinha, que eu vou deixar o link da lojinha aqui, que aí vocês vão ver lá tudo que tem lá, tá? É de São Paulo, a lojinha, tá certo? Da Shopee. Vou deixar o link aqui na descrição, se vocês quiserem lá dar uma olhadinha, tem várias coisinhas lá, tem vários produtos. Então tá, eu vou abrir junto com vocês, é esse pacotinho aqui, se eu não me engano, 27 ou é 8 índices que eu comprei, gente, não tô lembrada, né? Mas vocês vão ver junto comigo, tá? Eu não abri, tá? Então eu vou abrir junto com vocês, ó, tá lacradinho. E chega hoje, eu tô aproveitando pra gravar, porque eu tô louca pra usar os produtos que eu comprei, sério, muito mesmo. Mas enfim, bora lá, abri, né? Eu estava precisando. Na minha cidade tem coisa de maquiagem, só que eu acho caro, gente, eu acho caro e depois que eu comecei pela Shopee, depois que eu comecei pela Shopee, eu comprei as coisas. Eu só penso na Shopee, porque na Shopee é mais barato, na Shopee é mais em conta, né? Mas, gente, acontece. Tá, então tudo aqui bem embaladinho, ó, pelo que eu tô vendo aqui. Ah, gente, eu não sei nem pra onde eu começo, mas enfim, bora lá. Eu comprei o que eu tanto queria, que era um gloss, gente. Sério, que tudo. Esse aqui é um gloss em color, né? Gloss em lá... Da Max Love, olha só, vem na embalagem e tudo mais. Foi bem baratinho. Sobre os valores, eu vou deixar uma fotinha aqui por aqui, tá bom? Pra vocês verem o valor que eu paguei. Eu posso ter pagado mais barato, porque eu usei moeda, gente. Aí diminui o valor, sabe? Tipo, dá um descontinho. Ai, que lindo. Eu não vejo ela de usar. Olha só. Da Max Love, gente. Tô apaixonada, hein? Que gloss lindo. Pretendo comprar de outras cores também. Olha. Bem branquinho. Não tá faltando pra vocês, mas gostei, hein? É daqueles que dá volume, sabe? Nos lábios. Eu gostei bastante. Eu tenho um jeito, um rosa, que não é em color, mas é de cor. E só tem um restinho. Aí eu resolvi comprar o em color. Dá pra usar um batom assim e passar o gloss por cima, né? Foi nesse sentido que eu quis comprar. Ah, eu dei esse aqui também, ó. Isso daqui, gente, é uma cola pra cílios. Sim, gente, eu comprei. Eu uso o mais baratinho que tinha, ó. Tá vendo? Comprei isso aqui. Parece que isso aqui é transparente, se eu não me engano. Que eu coloquei lá que é transparente. É porque é tudo em inglês aqui, ó. Tudo. Eu vou gravar um vídeo usando cílios fortíssimos pela primeira vez. Eu nunca usei isso na minha vida. Eu sempre queria vontade. Tinha aquela vontade grande. E só agora eu pude comprar e vou gravar pra vocês no próximo vídeo, tá? Vou colocando os cílios pra ver se vai dar certo e se vai combinar comigo. Próximo. Gente, tem uns que vieram solto e tem uns que vieram embrulhado. Aqui, gente, ó. É lindo os cílios. Ó, esses cílios aqui. Olha como é lindo. Eu não sei se vai combinar com o meu olho, porque o olho é bem pequeno. Então eu fiquei na dúvida. Porque eu nunca comprei isso na minha vida, né? Eu fui lá e comprei. Só que pela sorte eu achei que esse aqui era o mais bonitinho. E também foi muito vendido esse aqui. Então eu já fui, né, copiando a das outras. Que é a minha super indicada. Esse daqui. Que levou um 3D e vem com a... Com o negocinho de cílios, ó. Vassourinha. Não sei como é que chama isso. Mas, enfim. Comprei. Vou testar, né? Usar. Pera aí, gente. Que tá todo embolado aqui. Que era pra vir tudo assim, né? Ó. Vem no plástico bolho e um pedaço de... Ah, gente. Esse é o pó. Fiquei esquecida, hein? Tem um pó aqui dentro, ó. E... Um pincelzinho de hipomáscara, né? Facial. Olha só. Nossa, que gostosinho, hein? De silicone, ó. Rosinha. Adorei. Pra aplicar mais, pitá-los. Pra não usar meus pincéis. Sabe? Porque eu já tenho pouco pincel. Tô planejando comprar mais pincel também. Porque é sempre bom. Tá aprovado isso aqui. Não veio descolando, não veio nada. Então, ok. Bastado. Eu vou avaliar, gente. Comprei um pó. Vocês sabem que eu tava precisando. O meu só tem um restinho de nada. Né? Aí eu comprei o da Ruby Rose e da minha cor. A validade dele é maio 2024. Então, até lá... Só vai estar o resto. Ai, que linda a embalagem. Então, olha que lindo. Tipo... Nossa. Eu não sei nem como é que abre. Aí eu peguei na cor 2, tá? Minha cor é 2. Eu acho que vai dar certo essa comigo. Se eu pegar a número 1, fica muito, muito branca em mim. Deixa eu abrir aqui, gente. Só pra tirar da embalagem. Eu amei a embalagem, viu? Vou tentar aqui. O negócio tá duro, hein? Eu vou acabar rasgando. Tá. Consegui. Eu fiquei com medo de vir quebrado. Porque veio pela transportadora. Demorou um pouquinho, mas chegou antes do prazo. Né? Antes da data de vinda. Nossa, que lindo. Ó, gente. Da Ruby Rose. É uma das marcas preferidas, sabe? Da Ruby Rose. A Max Love também é muito top. Vem lacradinho. Não vem quebrada, ó. Amei. Vou comprar. Vou deixar aqui. Vamos pro próximo. Eu comprei... Esse sachê aqui, ó. Sachê. Acho que chama assim, gente. De máscara facial. Olha. Eu sempre quis, tipo... Usar pra ver se realmente vale a pena comprar, entendeu? Vale dar 2025. Olha só. Tem chão. Eu acho que isso aqui, ó. Vem bastante, viu? Fazer muito, gente. Eu acho que dá pra usar duas vezes. Vamos ver, então. Da hora que eu for testar, né? Vou testar com vocês depois. Aí eu peguei essa aqui de ouro. Bem baratinha. Um precinho top. E a outra também eu peguei a de pepino. Gostei da embalagem de pepino. É bem verdinho. Ó, gente. Não tá dando pra vocês irem. Mas eu comprei essa duas aqui. Aí eu vou usar com um pincelzinho. E um vídeo aí aleatório. Vocês vão ver. Tá? Eu testando. Então, foram essas comprinhas, gente. Tem um papel aqui, ó. Que é das coisas. Com os valores e tals. E pronto. Mas gostei. Veio muito bem embalado. Veio pela transportadora. Aqui, ó. Do express, né? Que é a mais rápida. E até que veio rápido, né? Eu só fico naquela ansiedade de querer rastrear. Mas eu não consigo rastrear porque veio pela transportadora. Se viesse pelo correio, eu teria vindo mais rápido ainda. Eu acho. E dava pra rastrear. Então foi no total. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, né? Oito. Não, sete. Eu acho que é setinho. Ó. Sete produtinhos. Faltou aqui o Gloss. A gente tá apaixonada por esse Gloss, né? Que eu vou testar. Não vejo a hora. Mas foi isso. Eu espero muito de ter gostado de acompanhar minhas comprinhas. Bem, assim, pouquinho. Foi pouquinho, gente. É porque eu só compro o que eu realmente vou usar, né? E não deixar guardado. Vou deixar vencer lá. E tudo mais. Então, espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like, tá bom? E o link da lojinha onde eu comprei na Shopee, vou deixar aqui embaixo, tá? Na descrição do vídeo. Se vocês quiserem. Enfim, veio. Ou então eu vou deixar fixado aqui no comentário embaixo, tá bom? E foi isso. E foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like pra me ajudar, tá bom? Se inscrever por aqui. E é isso. Um beijo. Até a próxima. Fiquem com Deus. E tchau. Eu mesmo. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. Tchau.